Eu quero viver Muitas coisas que ainda não vivi E aquilo que imagino pode ser real E agora mesmo eu posso começar a pensar Existem mesmo maravilhas escondidas na nossa vida E é isso mesmo que eu quero aprender Algum momento pra cair na real Ainda tem muitos segredos pra se descobrir Quebrar essas correntes pra se libertar Dentro de ti posso encontrar Uma história livre e pura de acreditar Voltei pra raiz E fui renascendo bem na manhã Dentro de ti posso encontrar Uma história livre e pura de acreditar Voltei pra raiz E fui renascendo bem na manhã Na manhã Renascendo bem na manhã Na manhã Na manhã Renascendo bem na manhã Passarinho já cantou e o sono não chegou O amor pegou fogo, aquele calor Aquele som que era triste e alegre ficou O novo dia chegou Feliz foi quem soube esperar 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 pra gente trocar uma ideia. Pô, a banda chegando aí, preparando o primeiro material já lá com o nosso amigo Nelson Beck. Grande parceria do nosso amigo Nelson Beck lá do Studio 31. A gente tá preparando o primeiro CD com 10 músicas. Antes a gente já tá com algumas coisas prontas, a gente quer ver se lança aí um EP com algumas músicas antes disso. Mas em breve aí tá saindo. Pô, a ideia é sair já com a bolacha formada já na primeira já. Lançar com aquela função com 10 músicas já e não soltar aos poucos. Isso, a ideia já é vir com essas 10. A galera tem composições, o Edu é o nosso grande compositor, tem composições minhas, tem composições de amigos nossos também, desconhecidos até então no cenário das composições. E a ideia é trazer toda essa mensagem positiva já à tona. Primeiramente a gente vai lançar uma prévia aí, um material. Talvez 5, talvez 3 canções pra depois lançar as 10 todas pra galera curtir o som. Bom, vocês estão vindo aqui também, pintando aqui não só pra mostrar o trabalho, mas também pra falar do evento que acontece nesse final de semana agora aqui em Porto aí. Tipo, mais um toque legal pra galera que vai ter várias bandas legais e várias... Nessa vibe bacana do reggae e da vibração positiva, né galera? Isso mesmo. É o evento do Estúdio Dreads Roots, a festa de um ano do Estúdio Dreads Roots. Uma loja que fica ali na frente do Colégio Rosário, ali a galera vende uns artigos do reggae, faz dread também. Galera que curte essa vibe do reggae. E tá comemorando um ano de existência no local. E vai fazer essa festa ali no galpão do IBGE, que vai abrir os portões sábado, 11 da manhã. Não vai ter só música, vai ter oficinas, palestras e atrações musicais, é claro, tudo em torno do reggae, pra celebrar esse um ano de Estúdio Dreads Roots. E os caras que tem também já uma... Nesse um ano eles já fizeram vários eventos culturais no próprio espaço deles ali, cara. Isso, no próprio espaço já rolou o sarau, a Lírica Rocha já teve o prazer de tocar lá junto com a Extinto Roots, com a Gerba Santa. Então é uma galera que tá movimentando bem essa cena reggae aí de... E essa cena reggae de novo tá firmando... De novo não, né? Ela nunca poram, ela teve na mídia por um tempo bacana assim, sumiu e disse, ah, acabou, não. Tem uma galera que continua e tem bandas novas surgindo por um tempo, né, cara? É, estamos aqui com uma lenda viva, o mestre do reggae. Temos o prazer de estar com ele aí agora, dando prosseguimento naquela cena reggae que iniciou lá nos anos 80 e tal, que veio nos anos 90, deu aquela baixada, mas agora a gente tá aí de novo, tem várias bandas. Depois de rodar o mundo... Depois de rodar o mundo, a gente... Vem cá, vem pra nós. A gente volta aqui ao Porto Alegre fazendo reggae agonizado, né? Pô, e tem aí, já citei, Erba Santa, pô, tem Brilho da Lata, Extinto Roots, tem... Libertar Roots vai estar lá no evento também, vai estar o Hagamano Koya com o Extinto Coletivo. Então, é um... Banda do Groove vai estar também. Então, são várias atrações pra quem gosta de reggae, pra valorizar o que é nosso, valorizar o que é daqui. É isso aí. Isso eu entendo, as coisas tão acontecendo. Os caras pensam, ah, as coisas não acontecem, as coisas acontecem sim, as coisas tão rolando. O nome gravando eu volto aqui, pra vocês fazerem mais um som aí. Faz um pouco de leiro com as rochas aí, bora lá. Abra, bora lá. Ei, meu povo, se liga no que eu e eu vou lhe falar. Ei, meu povo, o preconceito é a arma mais letal que pode nos dizimar. É contra o negro, é contra o nobre, é contra o branco, é contra o pobre, É contra a mão, é contra a raça, é contra o credo, é contra a massa. É contra a massa, é contra a massa. Se fala em democracia, mas na verdade, muitas escolhas não são aceitas pela sociedade. Você pensa que é livre, mas a liberdade nunca existiu, pois na sua mente fizeram lavagem. Fizeram sim, fizeram lavagem. E você não aceita o seu irmão como ele é, seja cristão, muçulmano ou do candomblé. Se é diferente de você, já olha atravessado, acha que isso é correto, está muito enganador. Muito enganador, muito enganador. Muito enganador. E aí Ei, meu povo, se liga no que eu e eu vou lhe falar. Ei, meu povo, meu povo, o preconceito é a arma mais letal que pode nos dizimar. É contra a cor, é contra a classe, é quando morre, é quando nasce. É contra a mão, é contra a raça, é contra o credo, é contra a massa. É contra a massa, é contra a massa, é contra a massa. 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 Preconceito, nós vamos te derrubar Preconceito, você vai acabar Preconceito, nós não te queremos mais Vá pro inferno, deixa o nosso povo viver em paz Viver em paz Viver em paz Sem preconceito Sem preconceito Sem preconceito Sem preconceito Sem preconceito E para fechar, mais uma coisa que rola nesse sábado Bom, a galera que curte guitarra e gosta de Iron Maiden Tem mais uma oportunidade de ver no palco um dos grandes mestres do instrumento no Brasil Vai rolar na Opinião pontualmente às 9 da noite Mais uma edição do projeto onde o Frank Solari toca músicas do Iron Maiden No repertório tem músicas como Back to the Village Que o Iron nunca interpretou ao vivo devido à complexidade da música A gente fecha então com o vídeo do Frank Solari tocando esse som do Iron Maiden E a gente volta amanhã ao vivo no radar aqui pela TVE A partir das 18h30 Tchau pra vocês